Quem tem boca vai a Roma, e quem tem peito, peito DJ Uber Boa. Para, 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 é a união dos amigos, é a surpresa dos moleque louco. Senta na pica que faz nele. Vem, 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 vem. Senta na pica que faz nele. Senta na pica que faz nele. Vem, vem. Senta na pica que faz nele. Senta na pica que faz nele. Vem. Senta na pica que faz nele. 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 Senta na pica que faz 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 Senta na pica que faz